Eu sou inocente, hein? Inocente, hein? Caio... Não, eu sou não. Só tem um traidor, então ele vai ter que ser mais... Mais, né? Mais ligeiro. Tem que ser mais ligeiro. Tem que ser macho. Quem é um detetive? Não tem detetive. Ué, como não? Tá sem lei? Fudeu, 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 fudeu! Filha da puta! Sobrou a salsão! A música! A música, mano! A música! Da hora, viado! Que filho da puta, cara! Mas o salsão sobreviveu! Então tá valendo! Sou imune, sou imune! Não vai mais bombar, né? Do aro não, mata o aro, né, gente? É, pô! Só escutei! Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo! Vai logo, vai logo, vai logo! Arma! Arma! Ai, caralho! As armas parecem com mais skin! É, brilhante, né? É a luz do mapa, né? Não, eu tô todo branco! Pois é, tu tá fantástico! Caralho! Aí é raqueiro! Caralho! É, o Will é fantástico aqui! Ai, nojota, fica longe de mim! Sai, Sam! Eu sou inocente, hein! Acho que eu sou, hein! Sai! 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 Sai, Sam! Tô saindo! Ai, o moço ali, meu Deus! Ó, o moço! Caralho, esses moços é foda! Os palhaços, assassino! Caraca, o que eu tô fazendo aqui, mano? Tô preso! E alguém com... Sem arma ir pra cima de mim, vou meter a bola! Eita, pô, que medo é essa aqui? Que diabo assim? Com licença, cara! Tem uma relação! Tem uma relação! Não sou eu, não, cara! Eu tô... Didi! Sai daqui! Olha, olha, olha... Mas ele conseguiu, senão eu te mato! Eu sou de bala! É isso! Ela mandou atirar, Didi! Me ativou, meu amigo, ele vai atirar sozinho! Se liga, se liga! Ó, eu juro! Ó, eu juro! Eu juro! Olha aqui, olha aqui! Mate arrumado! Filha da... É, não era ele, né? É, não era ele, David? E aí, é tu por acaso, né? Não, ué, não! Se ele falou... Olha, presta atenção! Se não era ele... Ele não tava atirando na gente! Por que tu matou ele? Porque ele tava atirando! Ele foi... Ah, David! Ô, 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 Didi, sou idiota! Ele entrou na sala já assim! Não pode ter sido nenhum nem você, né? Então, ô, Caio! Vai matar Caio! Não era ele, então! É o Sam! É o Sam! É o Sam! É o Sam, Didi! Mô, tu tá matando todo mundo, David! Eu acho que eu vou te deixar em punha! Eu vou matar o Sam! Não tem jeito! Que? Que que foi, cara? Não, tu acha que eu sou idiota? Só tem oito vivo, porra! Não, ele tá atrás de mim aqui numa parada que abre! Tem uns diabos aí! Caralho, mano! Eu tomei um susto fudido! Tem uma sala que trancou, ficou tudo escuro e a mulher gritando no meu ouvido! O chatanasss! Tchaaah! Ai, cara! Meu Deus! Não vou entrar nesses negócio aqui não! Móis esquisito! Móis esquisito, né? Esse bagulho é muito bom, mano! Sai daqui, Punch Man! eu achei que era o David, quando eu matei ele não apareceu o negócio, eu fiquei caralho eu também achei que era o David, eu atirei no Chico e eu vazei cara não, depois que eu vi que não era tu, mas aí tipo, tu me matou do que eu tava atirando, tá ligado? mas eu tinha falado antes que tinha sido o Sank é, mas aí podia ser mentira, zoa é, realmente, realmente realmente, realmente, né, não vou discordar, estamos jogando gemode no caso no caso vai sair daqui de perto lá, Machir, baixou aí? nem responde cara, esse mapa é assustador mesmo, hein, velho cara, fica bizarro, mano, eu sou te fudendo eu não entro mais naquela sala nem te fudendo hummm parece aqui noni inocente 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 ó, se eu morrer o David Jones inocente que isso, cara, nem sei onde você tá eu sou TNF PNF ué, ué, que tarefa é, cara ha, 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 ha caralho, mano esse mapa do Deep Web aqui tá foda, viu é, é que é o mapa do Deep Web total e aí, Didi, beleza, mano? não, era nossa não, né como é que vai essa força aí, mano? tranquilidade? beleza tá bom, velho rapaz, o Dave aqui hoje cadê o Sank cadê o Sank o que que foi? o Sank tá escondido, né não sei dessas, Zé mano, tá definido que eu vou dormir hoje e ter... sonho junto vai sonhar, vai sonhar tô achando que é o Chico, hein, galera não, sonho não, mano sonho que tu faz, mano não tem ver mata quem quiser aí só tem... calma aí, ô, sai que isso? que isso? que isso? olha, as línguas tão cultas aí, velho ui olha o Dave, olha o Dave olha o Dave, se eu morrer o Dave ai, se eu morrer o Didi era o Didi era o Didi, era o Didi, era o Didi era o Didi, era o Didi era o Caio, vai tomar no cu, Caio eu vou te matar agora era o Didi ou o Caio, os dois calma aí não, eu vou matar o Caio eu não fiz nada com ele era o Didi, era o Didi era o Didi, ah, se foder, Caio eita porra, calma aí matei mesmo, matei mesmo deixa eu ver se é não era, não era não era, não era é verdade, né caralho ai o cara gosta de implantar discord esse é o bagulho dele planta... Didi ta mentindo muito mal, cara é o Dave, é o Dave, é o Dave morreu, morreu o Dave correndo atrás do chico, ele viu o barulho eu não vou plantar tá vendo, que não é tomado Ah, perdão, Oneplus, né? Não, não é, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo, não. Ah, eu morri com esse negócio e nem... É, foi Oneplus... Tu não escutou a música? Não, não, nem prestei atenção. É, mas ele morreu na hora que ele escutou a... É, tá carregado. Não dei que porra essa. Dá um restart, hein. Restart já, cara. Mas por que restart? O mapa... Quer outro mapa? Não, mas por que você deu restart nesse? Eu não dei, cara. Ele... Ele resetou sozinho. Ah, é que a gente tava há um tempão aí já, né? Uhum. Tá. Bom... Ô, Bruno, cadê você, cara? Não, não, não. Por quê? Faixante. Porra! Não, não. É isso que tava desde ontem. Não, e a internet também deu uma bugada aqui, baixou pra um mega por segundo. Aí é fode. Aí fode, né? Aí fode. O tempo restante que tava 20 minutos, porra, tá lá em 60 balls. Aquele negócio que fala ao contrário, cara. Que porra é essa, né? Inocencio. Deixa ele com medo, velho. Inocencio. Eita! Parece um olho no cu aqui, mané. Caraca, tem um olho no cu. Tem um olho gigante aqui na minha cara. É o polado. É o polado. Eu sou Sai Baimã. Que que você ia me enganchar, cara? Não quero nem ver. Tinha que ter um poder. Sai, Diogo, Chico. Caiu, é o Caiu, é o Caiu, é o Caiu, é o Caiu. 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 O Caiu não tá zoando, cara? Pô, então a gente mata o Caiu e o Chico aí. Ó, ele me envenenou. O Caiu me envenenou. O Caiu me envenenou. O Caiu me envenenou. Não, mas tu nem tá verde. Não, é o Caiu, é o Caiu. Não sei. Pode me matar. Mas mata o Caiu depois. Matei. Não, nem precisou. Era o Caiu mesmo? Eu olhei pra trás e o Caiu... Mas tu realmente tava envenenado aqui? Tava. Tá bom. Pô, pra mim não apareceu. Talvez é outro veneno, que tem dois ou três de veneno, cara. É que o Dave, ele ficou tipo... Tá todo mundo com skin de erro pra mim. Aí o Dave ficou com skin de erro verde, tá ligado? Cara, essa arma é bolada, hein? Olha essa aqui, ó. Que arma? Outro louco é essa aqui, cara. Qual? Acho que é a... Vector. Vector, né? Vector. Noni... Noni. Noni. Pô, mano, faz skin de bosta aqui. Agora lançaram a Rambo no Fortnite, né? O quê? A Rambo? É. A Rambo? Alançaram, alançaram, tô jogando aí. Ah, gostei. Só falta a Minecraft PC agora. Olha, mas no PS4 eu já tô pro. Mas a Ramba deve ser muito zona, né? Qualquer um é pro, olha, cara. Só tem manto jogando aquela porra. Só pega as criancinhas de 3 anos jogando. Jogo do PS4. Mas a Ramba é zoada lá? Caraca, que loucura. Eu morreu o Didin. Eu morrei o reptiliano, hein? É, então morre aí. Ah, só. Eita. Ô, Santos, você tá me tirando o traidor, né? Eu não sou mais traidor. Ô, Caio tá parado aqui, hein? Tá FK, Caio? Volta aí, volta aí. O reptiliano, não sai de mim, o reptiliano. O reptiliano, cuidado. Só seguir aí? Tô seguindo, hein? Isso, dá o join aí que tá maneirão, velho. Tem um monte de bagulho novo. Bagulho novo? O Kroiser fica perdidaço agora. É, o Kroiser não vou falar nada pro Kroiser, não. É, deixa ele perdidaço, deixa ele perdidaço. Nossa, caralho aqui, velho. Eita, eita, bala, bala, bala. O Kroiser tirou? É, o Kroiser tirou em alguém, eu acho. Tirei ninguém não, mano. Caralho, Santos. Tá rolando o tiro, hein? Você morreu, Santos. Você morreu, Santos. Tô junto com o Dave aqui, mano. Mas tô ouvindo te do outro lado. O Kroiser tá aqui, mas não é. Então, foi mal, Kroiser. Matou ele? Matou ele? Matei. Tem alguma coisa pra baixar aí? Tem. Tá lá no Piratas. Aquele do Sinx, tu baixou a última vez? Baixei. Tá bom, GG. Só aquilo mesmo. Olha, se não foi o Caio que atirou, foi o Sam, velho. Eu atirei no Caio porque tu falou que Caio atirou, caraca. Aí o Chico, o Chico, o Chico, o Chico atirou em mim. O Chico atirou em mim aqui, ó. Atirei mesmo, mano, eu sou muito louco. Tô foi, Chico. Ah, não era, cara Pra que isso, velho Sou eu não, Didi É o DJ, é o DJ, cara Eu? É o DJ, cara, Didi, confia Confia, cara Não, confiar em ti nunca, jamais Não confia em mim Vou mandar pra sua casa, hein É uma criança aqui Davi, é o Davi Ah, é? Ah, é? O Davi deixou O corpo dele morto lá, ali, cara Fingindo que, ah, vou, vou, vou Vou cair na sua trap, Didi Ah O que que o Davi tocou em mim, eu não sei Ele tentou tocar uma coisa em mim, mas não me acertou Eu caí na trap Do Didi Ah, não, 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 o que é isso? Eu me atiro daí Eu me atiro daí Tô te atirando Vou me atirar no mesmo, cara Ah, tá ligado Ué, falando O cara morreu todo mundo Caraca, só tu morreu Caraca, essa usa é uma merda Ah Mas de perto é boa, hein Eu vi a trap do Davi Eu vi o corpo dele jogado no chão, aquela trap bomba Dropar o corpo não adianta É quando tem um só, tá ligado Funciona quando tem dois Aí a trap vai bem O bom seria colocar o corpo e pegar a identidade de mais alguém, cara Aí GG, velho Pô, é zerada E dá, tem dinheiro pra tudo isso? Tem, agora eu Agora os Os terroristas chegam um baludo Cheio de ponto O Sam tá me acusando aí, ó Do nada Sai fora, hein, Caio É, tá tiro, tiro, eu me tiro Sai daqui, Ucro, sai daqui, Ucro, sai Eu tô caminhando aqui pela DJ, Caio Alguém morreu aqui, quem é o doente verde daqui, o Chico? Cala lá de cima, cala lá de cima Fui fazer parkour no rio O Caio, ó Caio, porra O Caio jogou não era nada Olha só, olha o de o Santai, hein Nossa Olha o de o Santai, hein Olha só o de o Santai, já tô logo avisando Se eu morrer foi ele que tá em cima dos bagulhos aqui em cima Tá em cima dos bagulhos aqui em cima Só tem só DJ de dúvida suspeita, hein Pro gameplay Se eu morrer, eu Eu acho que é o Krois, hein, galera Não, não, não é o Krois Faz tempo que tá do meu lado Não me matou, cara Então, só tem o Krois Então, só Não, peraí Só tem o mais Só tem o mais ali Mas eu Ué, Bruno Que foi aí? Tu tá vendo o tiro daí de cima? Cara, cadê o Didi? Cadê o Didi? Ele tava procurando, ele tava procurando Não, viado, já parou Cadê o Didi? Foi só um tirinho Ei É o Bruno, alguém atirou em mim pra atirar sozinho Eu tô atirando sozinho Cuidado, cuidado, rapaz É o Bruno É o Caio, é o Caio, é o Caio Minha nada é de Bruno Minha nada é de Bruno Não é o Caio? Não, não é o Bruno Então foi o Krois Não foi Porra, cara Quem que ia atirar um inimigo no negócio assim, cara? Só pode ser só É o Bruno, cara É o Bruno, filha da mãe É o Sam desgra... É o Sam... É o Bruno, é o Bruno É o Bruno, é o Bruno Não sou eu, não sou eu nada Nada é o Bruno... Ai... Ai... Caralho... Ai, caralho... É, o Sam, certeza Já, já... Eu deixei ele meio fodido, Bruno Atira de longe nele Mataram Ah, então óbvio que é o Sam Só tem ele Ai, fudeu Ele tá lá no alto, eu não tenho recurso pra combatê-lo Bateu mal Calma aí Sou eu não, DJ Ah não, ah não Sou eu não, DJ Ai, olha essa parada que eu dei a entender Agora, calma aí Sou eu não, DJ Ah, filha da puta Sou eu não, DJ Te falei? Ué, então quem é? Ih, rapaz Ih, rapaz Post twist Ah, entendi Entendi Era essa peça que eu não sei que ele É, filha da puta Ah, eu tava meado, cara Caraca, jogou no modinho o tempo inteiro É, jogou no modinho o tempo inteiro É, jogou no modinho o cara Não falei não, só deu uma pistoladinha Ah, o sofá Não sou eu, mas tá matando todo mundo, porra Ah, não tô entendendo, não É um justiceiro ele, pô Ah, deve ser Cara, onde é que tá o zero, cara, na moral Você tá baixando aqui a situação Puta que pariu Caralho, tá baixando o Guaraflora aí, cara Só pode ser isso, pra demorar tanto Tô baixando aqui Tá baixando o próximo Guaraflora Vai na Bahia Vai acabar com os deuses Tá fazendo aí, Chico, aí em cima, hein Ah, mano, eu tô aqui tranquilo Quem é, quem é o Meliante? Eu sou, coitadinho Eu acho que é o Bruno Gameplay Ó, Sam, tô muito suave Morou no Gamepad Tô também, tô também, cara Tô também, cara Tô muito suave Tô tranquilo, mas o dedinho do gatinho tá nervoso Bruno, Bruno Sai, ó Troca, 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 troca esse shotgun aqui Vem, vem, vem Tá, tá me seguindo, hein Cadê, Bruno? Oi, Sam, fala comigo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Cala o Didi Caladinho de novo o Didi, hein, mano Não, tô caladinho Olha o Bruno VJ, cala o Didi Cala o Didi Peraí, Dan Oi, oi, oi Oi, oi Tá suave Ai, 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 ai. Eu não sei quem é, até agora nenhum tiro foi desferido. Daqui a pouco vão infectar a gente, hein? Caraca, tem um... tem um NPC no mapa aqui, viado. Sentado, não mata ele. Ai, filho da puta, não! Olha o Caio querendo subir com a luneta lá pra cima. Olha o caio querendo subir com a luneta lá pra cima. Eita porra! É o crush? Mataram de ti? Não, não me mataram, mas ele teve... Foi o crush que atirou, tá? Foi o crush! Pode matar! Para, caralho! Não sou eu! Não sou eu não, vocês vão matar inocentes, porra! Caguei! Foi eu não, porra, foi a galinha da bola! Foi a galinha da bola, é um filha da puta, né cara? Ah, é um filhão, porra! É para matar o Krozo, não é? Lógico que é! Mas que eu dar a festa de dar um tiro no detentive! Pois sei que... Ah, me deram pra dançar, hein galera! Alguém vai me matar! Já era! Tá dançando trilha, acabou! Acabou a polícia! Olha, olha o Chazenegger dançando! Eu não vi quem foi! Ele morre no final, como é que é? Não, tá vivo! Tô com nove de vida! Não morre não! Fica fodido, mas não morre! Melhor, melhor! Eita aí, tá atirando! Ai, acho que tô tomando um tiro aqui, hein! Foi por aqui, foi por aqui não, foi por aqui! É o Graça daí! Olha o Chazenegger aqui em cima, mano! Ai meu pau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não quis atirar de você! Tô me escondendo da treta lá embaixo, cara! Mas foi por que deu o tiro arrombado! Mas eu não te acertei, cara! Fica foco aqui! Que catinho, cara! Que catinho! Caralho, mano! Para de ficar andando mirando pra cima de mim, Caio! Eita aí! Eita aí! Eita aí! Eita aí! Olha que o Armastil tava parado ali comprando item! Matou, Chico? Então... Ah, o Chico se matou? É... É... O Parkour não tá muito em dia, não! Chikungunya! Ih, caralho! Ih, caralho! O Sun ficou invisível? Que porra é essa? Que porra é essa? É o Sun, né? Ah... Como é? Tô atirando sozinho aqui! Caralho, Caio! Ei, ei, ei! Que que foi isso? É o Sun! Olha a minha vida, cara! O Otário! O Otário! Cara mesmo de todo mundo, velho! Olha no cu do caralho com esses picles aí! Picles! Tô aprendendo a usar os poderes, cara! Daqui a pouco tu vai ver! Fica meio e me viram! Poder só o traidor tem, então, né? Só o traidor tem! Quando eu vi... Fica só meio e me viram a Patrícia bala! Piccolas não falam nada, né? Não! Tá rolando a música aqui do lado, ó! Pum, 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 pum... Cara, deu uma no Didi, coitado! Aquilo é granada ou é o quê? É pistola! É pistola! É pistola! Botou a pistola do Golden Gun aí também, ou... Não sei, tá cheio de pistola aqui, cara! Tem um... Tem um poder do... Não sei se é do... Do detetive... Que é o Golden Gun! Ela só acerta o assassino! Ele doga pra galera! Quem quiser tentar acertar quem é o assassino! O que é isso? Mas se ele tirar no Inocente, é o cara que morre! Ah! Porra! Porra! Você tinha que estar ligado, Sam! Pesa o Clutch ali! É o... A porra do... Só tá dormindo! Mas o cara me matou na hora que me reviveu, cara! Eu ressuscitei ele e ficou viajando! Pô! Eu não sabia! Foi mal, cara! Eu não sabia! Ficou bem que eu voltei na hora que eu estou sopendo! Na hora que tu me reviveu, o... O Arma-X chegou, cara! Tem que ficar ligado! Tem que ficar ligado! Tem que ficar ligado! Agora quando você é terrorista e você morrer, você tem que ficar ligado que o amigo pode te trazer de volta a vida! Verdade, verdade! É a nossa agora! Foi linda, Arma-X! Essa foi linda! Describil... 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 Eita, caralho! E YouTube? E... Niro to Me? Não dá, não, cara! Que foi isso?! Não, nem que eu vou explicar, cara! Que... no... no buraco quente, hein. Pode matar, pode matar, Armaxix. Que buraco quente, velho. Bota a cara, Armaxix. Acho que seja justo esse julgamento, velho. Ai. Deixa quieto, vai embora, fica aí. Caralho, meu jogo tá bugado. Tá agendando o grau aí. Todo do grau aqui. Galera do mal aí, ó. Galera, amor, tem café ainda? Porra, tu não tá tomando não, Armaxix? Só eu? Sou muito ruim. Deus me livre. Que isso, velho. Caralho, sangue frio, velho. Sangue frio, velho. Não deu nem oi. Não falou nem oi. Só meteu bala. O arreba é bala. Bala, bala. Uma balita para gosteiros. Bora, Armaxix, cadê? Ih, chamou pra xinx, hein? Ih, caralho. Ih, caralho. Chamou pra xinx. Chamou lá, bicho. E ele falou que tá xinx superior ativado aí, vai. Porra. Onde é que você tá campeonando, Armaxix? Sei lá. Lá no buraco quente. Sei lá. Sua imaginação se virar. Hoje eu tô sem critério. Eu quero sair. Caralho, não é que comentou no vídeo. Ué, as valquírias na mitologia norte? Mas como assim? Muito bem. Aí, tanga mandápio. Aí, opa. Confundi com as amazonas. Da mulher maravilhosa, pariu. Da mulher o melhor, hein? É a do meu cor. Muito bem. Eu não consigo ganhar mais. Muito bem. A velha, você vê que eu sou eficiente. Funciona. Agora eu preciso. Eu posso.